Azimac tem muita opção pra você presente a mamãe, é premier no Jotu, são 155 lojas em todo o Brasil, linha de móveis, eletrodomésticos, linha branca, eletroeletrônicos, bicicletas, você vai aproveitar tudo em 3x sem juros e pode fazer a compra pelo Televendas também, com toda a comodidade sem sair de casa. E tem ofertas ótimas, especialmente pra esse dia das mães, aqui se você quiser montar uma estação de trabalho pra sua mãe, já tem um micro, então leva a impressora, essa é da Xerox C8, com garantia de 3 anos, R$ 199 em 3x sem juros aqui na Brasimac, tem mais, o Baby da Telesp celular é o LG, com alerta vibratório, R$ 199 posições de memória, acesso à internet através do app, agenda telefônica, bônus de R$ 200 em ligações, válido por 30 dias pra habilitações feitas até 13 de maio, com identificador de chamadas grátis durante o mês, e você ganha de presente essa bolsa de viagem, olha só, Brasimac e Telesp celular, bolsa pra você presente até a mamãe, tá bom? O preço agora, R$ 449 em 3x sem juros, o LG, Baby da Telesp celular, não perca tempo, os atendentes aqui tem maior disposição pra te dar todas as informações, você pode ligar pro 0800 17 34 33, fazer suas compras, ou então, escolher a loja mais próxima da sua casa, é Brasimac, promoção ótima pro Dia das Mães, vem pra cá!